Qual é a sua expectativa pra hoje? O que você veio oferecer a Deus essa noite? Como está o seu coração essa noite? Às vezes nós somos muito mesquinhos, sabe? A gente se importa muito conosco Ah, hoje eu quero dançar, tá entendendo? Hoje eu quero curtir Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo E talvez você nem perguntou pra Deus Deus, o que o Senhor deseja receber essa noite? Sabe, nós temos que ter uma expectativa grande Dizendo, Deus, o que o Senhor deseja essa noite? O que o Senhor deseja ouvir? O que eu posso fazer? Pra tocar o teu coração? O que eu posso fazer pro Senhor ouvir a minha adoração? O que eu posso fazer, Senhor, pra ser um verdadeiro adorador? Não um falso O que eu posso fazer pra ser um adorador em espírito e em verdade? O que eu posso fazer pra te ver? O que eu posso fazer pra te sentir essa noite? A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 9, 25 e 26 diz assim Aqueles que eu posso fazer pra te ver Aqueles que não eram o meu povo Eu chamarem o meu povo Eu chamarei de meu povo A nação que não me amava Chamarei de minha amada E no mesmo lugar onde foi dito Não, vocês não serão meu povo Ali Eles serão chamados de Os filhos do Deus vivo Acho que você não entenda muito bem Você não está aqui em vão Você não saiu da sua casa Porque um dia você aceitou a Jesus E você está aqui cumprindo um compromisso Nós estamos aqui simplesmente porque Ele nos amou primeiro Quantos podem ser gratos por isso? Nós temos um único objetivo essa noite Tocar o coração do nosso Deus Quantos estão dispostos a fazer isso essa noite? Eu sou tão grata a Deus Porque eu não merecia estar aqui Eu não merecia sair da minha casa E encontrar vocês aqui e adorar a Ele Eu não merecia sentir a presença de Deus Mas Ele escolheu nos amar E é por meio dEle E para Ele são todas as coisas E nessa noite Eu te convido, sabe, a Se desprogramar Talvez você já chegou aqui nessa noite programado Eu vou chegar lá Tá entendendo? Eu vou cantar as músicas que os ministros de louvores vão cantar Eu vou dizer aleluia e glória a Deus Eu vou ouvir a palavra e vou voltar para a minha casa Isso é o que eu estou acostumada a fazer E é o que eu vou fazer Nós precisamos criar uma expectativa maior do que é sentir A presença de Deus A presença de Deus não é comum A presença de Deus não é normal A presença de Deus sempre é surpreendente Surpreendente Nosso Deus não é um Deus raso Nosso Deus é profundo E para aqueles que desejam Ele tem infinitamente mais Eu te convido essa noite a Se desligar de tudo E conectar o seu coração em Deus Para tudo aquilo O que Ele tem para nos mostrar essa noite Onde estão os adoradores de Cristo? Não, olha só Isso foi muito murcho Isso foi muito fraco Isso foi muito feio Onde estão os adoradores de Jesus? É com alegria Se coloque de pé em nome de Jesus Aleluia, Deus Nós te amamos Você pode gerar as suas mãos O mais alto que você puder a Ele nessa noite Seja bem-vindo, Deus Seja bem-vindo Seja bem-vindo Oh, rei Oh, aquele que venceu Oh, aquele que permanece o mesmo Jesus Jesus Seja bem-vindo Seja bem-vindo Meu amado rei Jesus Pegue as suas mãos a Ele Oh, Deus Nós queremos Nós queremos te sentir Como nunca antes Nós queremos te adorar, Deus Mas Mas Nós queremos te sentir Nós queremos te sentir, Deus Nós queremos mais de Ti Oh, mais de Ti Oh, vem Que entre o Rei da glória 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 Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Rega a sua voz e diga, Tu és Salvador, santo, é o Senhor Deus Poderoso e digno de louvor Digno de louvor, santo, santo, é o Senhor Deus, santo, é o Senhor Deus Digno de louvor, santo, é o Senhor Deus Poderoso Deus e digno de louvor, digno de louvor Amém 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 Eu sou, obrigado, Deus Eu sou, obrigado, Jesus Nada além, nada além Te exaltamos, Te adoramos Tu és, sim, Tu és o único Deus Tu és incomparável, Tu és merecedor E não há, e não há nada, nada, nada Que se compare Que se compare a Ti Nós nos rendemos, Deus Ou eu não resisto Ou eu não resisto a Tua presença, Deus Nós queremos mais Nós queremos mais de Ti, Deus Ou vem, ou vem neste lugar Ou vem neste lugar, Deus E enche, e enche este lugar E não deste lugar Seja tudo neste lugar Nós Te damos tudo Nós Te entregamos tudo Nós Te damos tudo, Deus Receba tudo, receba tudo Receba tudo, receba tudo A honra, a glória, a força E o poder ao Rei E o louvor ao Rei Ao único Jesus Rega as Suas mãos a Ele Nesta noite, diga Nesta noite, diga Ah, diga A força E o poder Ao Rei Jesus Diga, diga E o amor E o amor ao único Amém Aleluia Oh, receba Deus Ah, pois Jesus A força Ah, pois Jesus 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 Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Até transbordar Tu és o pão do céu Enche-me Enche-me Nós queremos Deus Sim, nós queremos Sim, nós queremos Nós temos sede e fome Nós estamos Nós estamos a Te esperar, Deus Nós queremos, nós queremos mais Nós queremos mais Nós queremos ir mais fundo Mais fundo Mais profundo Ei, preste atenção Ele está aqui Você pode aplaudir a presença dEle? Obrigado Deus Obrigado Deus por estar entre nós E eu não sei você Eu não sei você Mas nessa noite eu quero ir mais fundo Eu quero ir mais fundo Eu quero mergulhar mais Eu quero ir mais fundo Porque eu tenho sede Eu tenho fome Por mais de Deus Nós precisamos Nós queremos ser cheios De Deus Chega de estar no raso Chega de experimentar Deus Nessa mismice O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é grande O nosso Deus é intenso E se você desejar Ele vai te encher Essa noite Não tenha dúvidas disso Não se preocupe com o amanhã Não se preocupe O que vai acontecer daqui duas horas Ou daqui cinco minutos Se preocupe Com simplesmente agora 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 nós estamos diante Do todo poderoso Daquele que era Daquele que é Daquele que eternamente Ajuice O rei dos seis O senhor dos senhores O pai da eternidade O príncipe da paz Ele está aqui Aleluia Nós iremos E nós iremos Nada nem ninguém Me impedirá Caia por terra Caia por terra Todo impedimento Deus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu quero mais Eu quero mais Tu és o pão do céu Diga Enche-me Enche-me Até transbordar Se derramo em diante Diga Tu és o pão do céu O Deus Deu Emmanuel Enche-me 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 Amém Enche-me Enche-me Amém 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 Sinta-se ao pão do céu Sinta-se ao pão do céu Enche Enche-me 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 Oh, bem-me Deus Bem-me Deus Acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero... Pega a sua voz com amor e diga Acende o fogo Eu não tenho controle Eu não quero mais de Ti, Deus Eu quero mais... Pega as suas mãos e diga, diga Acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais... Pega as suas mãos Ei, querido, comece a mergulhar nessa noite Receba de Deus, Espírito Santo Transborda este lugar Inunda este lugar Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, Deus Oh, 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 oh Senta-se Você está na casa do Pai Senta-se a vontade Ele está aqui Ele está aqui Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te sentir Eu amo Te sentir Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te sentir Eu amo Te sentir Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo te sentir Eu amo te sentir Sons apaixonados, erga sua voz a ele, diga, diga Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo te sentir Eu amo te sentir Pega suas mãos nessa noite a ele, diga Eu amo, eu amo, como eu amo, eu amo te sentir Eu amo estar aqui, Deus, diga Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo te sentir Eu amo te sentir Eu quero te tocar, Deus Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo te sentir Oh, como eu amo, como eu amo, Deus, eu amo, diga Eu amo te sentir Eu amo te sentir Tu tens no meu coração, Deus Tu tens o controle de tudo Tu és tudo Tu és tudo Feche os seus olhos Simplesmente experimente demais de Deus essa noite Sem reservas Sem reservas Sem reservas, se lance Sem reservas, se lance pro braço do seu Pai que está sempre estendido pra você Oh Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida Eterna Pra onde iremos? Eu permaneço em ti O teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Tudo que sou está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu O teu nome bendirei Tudo que eu sou Tudo que sou está em tuas mãos de amor E eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu O teu nome bendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu E aqui Com os braços Meu Deus видео Que eu sou Eu sou teu Tu és O eterno És o eterno Deus É o isto que Deus És aqui Quantos têm alegria nessa noite De dizer que você pertence a Deus Não existe nada melhor Não existe riqueza Não existem bens Nada que se compare A que pertencer a Deus A ser de Deus A ser propriedade exclusiva de Deus A ser embaixador do reino de Deus Que nessa noite nós possamos dizer a Deus Deus, venha o teu reino Você não entendeu Deus, venha o teu reino Deus, que não seja feito o meu querer Que não seja feito os meus anseios Que eu diminua Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino Você nasceu pra isso Você existe Para isso Você carrega a glória de Deus Você carrega a presença de Deus Você é o embaixador do reino de Deus Você não está aqui de bobeira Você não está aqui simplesmente Para construir a sua família Viver os seus sonhos E simplesmente morrer Não Ele tem Infinitamente Mais Agora você tem duas opções Ou você escolhe Viver Para você mesmo Ou você escolhe dizer Deus Já não vivo Eu Isso é uma escolha Isso não é uma música Que você simplesmente canta uma melodia E você vai embora para a sua casa Não Isso é uma escolha Escolher Morrer Para este mundo E viver Para Cristo Eu não estou dizendo Que você vai andar igual um zumbi Que você vai virar um louco Não Eu estou dizendo Que por onde você Passar Todos irão sentir A glória de Deus Todos irão sentir A glória De Deus Você existe Para um propósito Por que você acha Que o Pai Está à procura De verdadeiros adoradores Por que? Ei querido Nos altos céus Ele tinha um cara lá Que no ser dele Exalava a música Só que um dia Ele se achou Tal E aí né Vocês sabem o que aconteceu E Deus Em sua plenitude Ele fez o homem Ele fez eu e você Mas ele não estava Simplesmente Feliz Em te ter como servo Simplesmente Ele te queria Mais próximo Entende? Ele queria uma família Ele te queria mais próximo E um dia Ele disse não Ele amou O mundo De tal maneira Que ele enviou O seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Não pereça Mas tenha a vida eterna Sabe o que isso significa? Ele te quer por perto Chega De se relacionar Como Deus Simplesmente Como servo Simplesmente Na porta Entre 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 A casa do pai Está aberta Simplesmente Entre Entre Você tem duas escolhas Ou você escolhe Continuar vivendo Sua vida Do seu jeitinho Do seu querer Das suas vontades Da sua maneira Do seu controle Ou hoje Você escolhe Dizer Deus O Senhor O Senhor Me fez O Senhor Me escolheu O Senhor Me salvou O Senhor Me deu a vida eterna E o Senhor Me amou primeiro Então hoje Eu escolho Hoje eu escolho Deus Faça morada em mim Deus Toma o teu lugar Deus Eu pertenço a ti Pertencer A Deus Ter um dono Você não pertence A uma igreja Você pertence A Deus A Cristo O nosso noivo Quantos escolhem Pertencer a Deus De verdade Essa noite Ei Ei Ele está voltando Mas até que ele volte Eu quero conhecer Deus Eu não quero chegar no céu E não saber com quem Eu estou lidando Eu quero chegar a Deus Como eu estava ansiosa Para te encontrar Para te ver face a face Porque eu te amo Deus Aonde estão os apaixonados Aonde estão os apaixonados Nós precisamos voltar ao início Ao primeiro amor Paixão Amor E desejo Queimando Ardendo Por ele Quantos querem ter um relacionamento Mais profundo com Deus Regue as suas mãos A ele Não simplesmente Porque eu estou falando Mas porque você se rende Regue as suas mãos Para ele Será que nessa hora Você pode conversar com Deus Há quanto tempo Você não conversa com Deus Ele é o seu pai E querido Ele é o seu pai Não se contente com um pouco de Deus Que você tem experimentado Deseje mais Queira mais Queira mais Ele tem mais Abra o seu boca e converse com ele nessa hora Tenha o seu momento com ele Abra o seu coração Você não precisa fingir Ei, ele te conhece Ele te sonda Ei, abre o seu coração pra ele essa noite Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra perto Eu vou pra perto Eu vou, eu vou, não importa, tudo novo, tudo novo se fez As coisas velhas já ficaram para trás, tudo novo, tudo novo Eu escolho a ti, eu pertenço a ti, eu sou o meu Liga as suas mãos, aí, liga as suas mãos, chega O teu nome, bem direitinho e bem alto Que eu sou o teu, eu sou o teu, tudo o que eu sou Tudo o que sou, está em duas manjas E eu sou o teu, eu sou o teu, eu sou o teu Tudo o teu, eu sou o teu, eu sou o teu Tudo o que eu sou, está em duas manjas Eu sou o teu, eu sou o teu Eu sou o teu, eu sou o teu, eu sou o teu Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado, eu te busco, Deus Frenético, acredito, Pai Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Que vai valer a pena Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei Vai valer a pena mesmo Quando o grande dia chegar Diga Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Eu cantarei 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 Pra sempre Ele, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. É que a sua voz é o Criador e diga, diga. Pra sempre Ele, só há doenças, pra sempre há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças, pra sempre há doenças, pra sempre há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças, pra sempre há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças, pra sempre há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças, pra sempre há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças. Pra sempre Ele, só há doenças. Pra sempre há doenças. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. 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 Jesus. Cantamos aleluia. Escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando tudo o meu ser Conta do seu amor, diga isso Confio Sim, eu confio, Deus Confio Sim, eu confio Oh, 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 oh Creio que Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Escutas quando clamo Diga e acalma Obrigada, Deus Me levas pelo fogo Curando tudo o meu ser Pegue as suas mãos com todo o seu amor e diga Oh, 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 oh Em ti, Deus Sim, eu confio Oh, oh, oh Em ti Oh, oh, oh Sinto eis 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 Não há onde guardo Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Tens o meu Ega a sua voz, sua autoridade Essa noite, diga Nada é impossível Para Ti Impossível Impossível Para Ti Deis o meu Onde em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Não há onde guardo Jesus Eu preciso De Ti Não há onde guardo Não há Não há Jesus Eu preciso De Ti São os apaixonados São os apaixonados Aplauda Aplauda a presença do Rei Aplauda a Ele Receba a Deus Receba a Ele Nós te amamos Aplauda a Ele Que Deus abençoe a Deus Eu acabei de dizer A mamãe A tua mamãe Ela vai te falar Que você precisa Cair de cabeça No espanhol O Brasil Vai ficar pequeno Para o que Deus Ter colocado Diante do teu coração Da tua vida Te vi Cantando em espanhol Para o todo mundo Hispano Percorrendo Todos os países Desse continente De línguas Do espanhol Aplauda a Ele Aplauda a Ele